Agora começamos com o empate do Corinthians com o Botafogo. Perdeu pro Figueirense no primeiro jogo, empatou com o Botafogo. Ronaldo Giovanelli, quero ouvir as suas explicações. Ah, eu acho que até a torcida no final, né Renata, demonstrou que todo o corintiano pensa e achou desse jogo. Né, vaiando a equipe. Mas a equipe jogou bem, o Mano tá jogando a culpa novamente em cima dos jogadores, porque teve chance de matar, de ganhar, de fazer um monte de coisa, mas as coisas não tão acontecendo. Porque acho que falta até merecimento até, de quem comanda o time. Acho que é por isso que o Corinthians não venceu em casa ainda. Agora vamos ver depois da Copa. Só isso? Só isso, eu não vou bater mais no Mano, porque tá muito chato. Todos os dias eu venho aqui e falo a mesma coisa, que tem medo, que volta, que recua, que não solta, que troca o Jadson pelo relato algum, sempre a mesma coisa. Para aí, você tava todo feliz no dia da goleada pra cima do esporte, na vitória pra cima do líder cruzeiro. E agora? É do Mano a culpa então? Não, é lógico, mas é lógico que é. Ele que coloca o time em campo, Renata. Ele que coloca pra frente, pra trás. Agora, tanto é que ele tá jogando a culpa nos jogadores. Não tivemos chance de matar, não tivemos a possibilidade. E tá jogando, acho que quando você ganha ou perde, é todo mundo também. Sempre foi assim, pelo menos na época que eu joguei. Aí você tirava o chapéu pro comandante. Ó, o comandante tá junto com a gente. Agora, ficar toda hora jogando a culpa nos jogadores também, aí é duro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.